Olá a todos, eu hoje venho fazer aqui o vídeo de piores leituras do ano de 2019. Tenho aqui uma lista de 5 livros, eu tenho aqui a minha cava porque não tenho todos os livros comigo, mas havia mais, só que escolhi mesmo aqueles que foram as 5 maiores, as 5 piores ou as 5 maiores desilusões, também um bocadinho aqui pelas minhas expectativas. Vou começar pelos livros de uma estrela, que felizmente apesar de me ter lido muito, só dei uma estrela a 2 livros, se não estou em erro, um deles foi Uma Casa na Escuridão, dos Célios Peixoto, eu não tenho o livro comigo porque o livro era da biblioteca e não consegui. O início eu até estava a gostar, é a história então de um escritor que num determinado mês do ano, o mundo é então absorvido por uma escuridão e ele também costuma escrever então sobre uma mulher que vi quando fecham-se olhos. E aquele início, uma pesada estranha, eu até estava a gostar, mas depois, às tantas, é que começa a tornar ali então uma revolução e tudo muito sangrento, partes muito, confesso que ali essa um bocado, demasiada violência achei e cheguei ao final sem conseguir perceber então o objetivo do autor e daí em mim uma estrela. O outro livro com uma estrela, lá está, também um livro com muitas expectativas, é o preferido, é um dos preferidos de muita gente, e é então O Grande Amor da Minha Vida, de Paulina Simon, foi uma prendinha da Dorinha Linda, tenho aqui uma dedicatória, eu não me fodes fazer o livro, mas era um livro que eu tinha muitas expectativas, pessoas, porque muita gente falava bem do livro, que era o livro de uma história de amor maravilhosa, também que abordava a segunda guerra mundial, sim, aborda a segunda guerra mundial, parte russa, os nossos protagonistas são russos, mas aqui a Tatiana e o Alexander, acho eu, foi um casal que me fez refirar, mas refirar, e refirar tantas vezes nos meus olhos, a sério, não consegui gostar desta história de amor, eu sei que o Alexander era muito controlador, a Tatiana muito jovencinha, muito dixianocinha, e depois faz tudo pelos outros, uma coitadinha, não, não consegui, sinceramente, gostar. Depois, mais outro livro que eu não tenho, foi então o Diário de Bridget Jones, eu gosto muito do filme, ainda não vi o último, aquele do Bebé, mas os outros também são cheios, eu gosto de ver, e tinha algumas expectativas com o livro, mas, ou sou eu que já não tenho idade para ler aquele tipo de livro, mas, realmente, não gostei, e dei duas estrelas, ainda das duas estrelas, dois livros, mais aqui na onda da dissolução, um deles foi Três de Seixos, da Liane Moriarty, tinha sido a minha estreia com a autora, tinha visto apenas a série do Pequenas Grandes Mentiras, acho eu que tinha adorado, mas não li o livro, então, tinha conseguido arranjar este, que era um preço imbatível, e comprei com muitas expectativas, mesmo essa verdade, é que, isto acompanha, então, a história de Três Trichémias, e depois andamos aqui, para a frente e para trás, muito tempo, com recordações entre elas, estes saltos temporais, achei muito confusos, e pronto, não achei assim nada de especial, gostei mais do final do que o próprio livro, mas, não foi o suficiente para eu andar mais do que duas estrelas, e outro, que eu tinha muitas, muitas expectativas, era então, a filha de Rasputina, de Robert Alexander, eu já li o Kitchen Boy, que adorei, estava a ver se tinha aqui o outro, o outro é a noiva Romanov, se não sou eu, tinha lido, não tinha achado assim, nada de especial, mas, adorei o Kitchen Boy, e com muitas expectativas, neste, pois, não, não se assinou, aqui, a filha do Rasputina, acho que é Maria, estava aqui a ver, sim, a Maria, é a filha mais velha, pronto, e não, também não, pronto, foram estes os incluídos, eu vou tentar, se conseguir encontrar, o link, e vou deixar a opinião aqui em baixo, dos links da opinião, para então estes outros, mas, realmente, não foram uma boa leitura, sei que ali, então, principalmente, o livro da Paulina Simon, vão ter algumas pessoas que não vão concordar comigo, mas, pronto, digam-me, se tem aqui algum em comum comigo, contem-me tudo cá em baixo, eu vou então ficar por aqui, um beijinho, e até ao próximo vídeo.